...and its connections to the Trans-Aran and Central African Horatio, de autoria de Fabrício Cachito, da UFMG, Lauro César Montefalco de Lira Santos, da UFPE, Carlos Eduardo Granade e Araújo, da Serviço Geológico do Brasil, CPRM, Abdel Ramek Mani Bendauti e El Rocine Fetus, da Universidade Guaribuê, Umediene, em Alger, na Gélia, e Mernan Huketchang Buiu, do Centro Forteológico Mining Research em Garoa, República dos Camarões, publicado no volume 50, nº 2, do Brazilian Journal of Geology. Os autores aqui do Brasil são pesquisadores de destaque na geologia brasileira, com produção científica meritória e lideranças em suas instituições. Nos últimos anos, o Brazilian Journal of Geology tem avançado a passos largos na sua internacionalização, uma necessidade expressa por parcela expressiva dos que publicam na revista e que buscam maior visibilidade de sua produção científica. A revista tem recebido contribuições muito relevantes, que passam por um processo rigoroso de revisão. Algumas delas se destacam, sobretudo pelo seu amplo alcance, mais do que nacional. Este é o caso do artigo escolhido pela comissão do Prêmio Fernando Flávio Marques de Almeida para receber a honraria neste Congresso. Cabe de sacar que, da lista de trabalhos finalistas, vários deles já atingiram patamares significativos de citações em bases internacionais, contribuindo para a missão de inserção internacional do Brazilian Journal of Geology. Como exemplo, o artigo Arapremiado obteve, em pouco menos de um ano, 13 citações internacionais na base de Web of Science e contribuirá de maneira relevante para o fator de impacto da revista nos anos de 2021 e 2022. Eu cumprimento os autores do artigo Arapremiado ao tempo em que os agradeço, como editor do Brazilian Journal of Geology, pela escolha da nossa revista para a divulgação de seu brilhante trabalho. Muito obrigado. 3, 2, 1... Você está no ar. Agora estou saindo minha voz? Estou me ouvindo? Sim? Ah, que bom! Foi bom que eu consegui falar depois dessas apresentações lindas aí da nossa terrinha aqui, né? Minas Gerais. A questão é que eu tinha feito um discurso muito bonito e agora eu já não lembro nada. Então vai ser um discurso feio mesmo. Vou agradecer aí, né, o Claudio, vou agradecer a Elisa pela organização, Simone, todo mundo que está envolvido, né? E queria falar um pouquinho só sobre esse artigo, né? Ele foi um artigo que nasceu de uma visita que eu fiz na Argélia e fui convidado a contribuir lá junto com os argelinos para a gente tentar fazer alguns trabalhos mais novos de correlação entre o Brasil e a África. E, na sequência, eu chamei os dois colegas que estavam aqui numa banca de mestrado de um amigo meu, né? De um aluno meu, desculpa. Vieram para cá o Lauro e o Caê, que são pessoas que trabalham na Bovorema, mas estavam aqui nessa ocasião. E aí a gente se uniu, né? E fez uma revisão bem completa e chamou também os colegas argelinos, claro, né? O convite inicial foi desse. E, na sequência, eu chamei também um colega camaronesse. Eu acho que o mais legal desse artigo, eu tenho um carinho especial por ele, assim, é que ele é feito por autores, né? Que são de países considerados há pouco tempo até e ainda, em grande escala, como países periféricos, né? Em sentido de ciência, etc. Mas é um artigo que foi muito bem recebido internacionalmente, né? Estava falando com pesquisadores aqui da Califórnia esses dias e elogiando, falando que é difícil a gente ter compêndios mais novos, assim, né? Coisas mais novas que falem sobre a geologia da América do Sul e da África, de forma integrada, né? A gente, no Brasil, a gente teve um tempo aí de um ótimo... Um crescimento de investimentos exponencial, assim, na ciência, né? Começou nos anos 2000 até 2010, mais ou menos. Mas depois a gente teve uma quebra muito grande, passando por enormes dificuldades, tanto em termos de financiamento, em termos de você ter que... Não só o acesso ao financiamento, mas a gestão dele, né? Muitas vezes a gente tem que provar que a gente não é ladrão o tempo todo, que é uma coisa absurda, né? Você trabalha com pesquisadores canadenses, europeus, australianos, o cara pede um reagente no outro dia de manhã, tá na mesa dele. Aqui, às vezes, para a gente conseguir uma análise química, é um mês de luta, né? Indo atrás de orçamentos, indo atrás de justificativas, etc. O tempo todo tentando provar que o nosso trabalho é importante, né? E, nesse sentido, assim, né? Coisas piores vieram acontecer, né? Os pesquisadores, às vezes, estão sofrendo achincalhamento, estão sofrendo preconceito, perseguição, pela própria parte da própria população brasileira, estavam sofrendo, né? E isso veio num momento, assim, que aí, logo depois, aconteceu uma coisa muito ruim com o mundo inteiro, em que o mundo inteiro ficou... Viu, de repente, né? Esses dias eu estava vendo o estádio inteiro lá em Lula, o negócio até choro, vamos lá, batendo o colo para pesquisadores que fez a vacina. Então, a gente veio, assim, diretamente, né? A outra, assim, assim... Eu não consegui falar mais do que para mim, é muito emocionante. Bom, fico por aqui e acho que tomara aí que a gente veja essa importância, né? Como última coisa legal aí, a gente ter esse contato mais com a população. E esse marco legal, assim, de a gente ter um artigo que... O trabalho tem vários, né? Claro, esse é só um exemplo do que acontece, mas que mostrando como que o Brasil e os países periféricos, que são chamados de periféricos até hoje, ou do hemisfério sul, como quiserem, né? Da África, os indianos também, os chineses já estão puxando isso aí há muito tempo para frente, né? Já é outra história. Mas que a gente consegue fazer ciência de qualidade, ciência boa, né? E que a gente consegue, inclusive, puxar lideranças, puxar grupos de pesquisa internacionais, independentemente, independente, né? De forma independente dos grandes centros mais estabelecidos na ciência. Não que eles sejam ruins, é claro, né? Eles têm o porquê de serem os mais estabelecidos, mas essa importância da nossa independência, né? Em termos de ciência. Eu estou muito emocionado, melhor passar para vocês aí. E agradecer bastante novamente, né? Obrigado, Elisa, obrigado, Simone, obrigado, Cláudio, todo mundo. Ainda bem que eu não consegui falar antes, né? Senão, eu ia estar chorando até agora. Abraço, pessoal. Agradecemos ao discurso aí, apaixonado e emocionado do professor Fabrício Cachito, que deixou todo mundo aqui também segurando para não chorar. E mais do que verdade e merecido aí o apoio. E agora seguimos anunciando os premiados dos concursos de fotografia.